Fala galera! Bom dia! É isso aí! Nós estamos aqui no Festival de Cerâmica, aqui em Toyota. São vários expositores do Japão inteiro, desde Okinawa lá embaixo, até Hokkaido. São vários expositores aqui, desde pratos, tem xícaras, copos, produtos para você colocar de enfeites na casa, enfim, tudo que refere-se a cerâmica, você vai encontrar nesse lugar hoje. Made in Japan! Exatamente! Made in Japan! Até dia 31, amanhã, essa feira aqui. Eu sou o Eduardo, para quem não me conhece, e vamos para o vídeo! Uhuuu! Uuuu! Música 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 para ver se não tem febre, se não tem a distância. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui os suportes que o pessoal coloca o hachi quando está comendo. Tem vários modelos, o pessoal coloca o hachi aqui assim na hora que está comendo. Coruja, tem o azul, forma de peixe, tem forma de passarinho. Porque aqui o Japão, por ser um país que utiliza muito o famoso hachi, é em questão de higiene também, porque na hora que você está comendo, se você colocar o hachi na mesa, não é tão higiênico assim. Então o pessoal normalmente utiliza e coloca o hachi em cima onde você está comendo. para não sujar essa parte aqui, que você coloca na boca. E aqui são os preços, né? Aí, olha, os pratos quadrados, aqui tem os minis pratos. E aqui vai diminuindo, aqui vai ficando menor assim, olha. Aqui são os chowons, cada um é de mil e trezentos por novecentos ienes. Aqui é para você pôr alguns pratos, tipo sashimi, essas coisas. Aqui é para você pôr os temperos, shoyu. Vários formatos, várias cores, desenhos. Esses aqui são mil e quinhentos, esses aqui são mil e trezentos. Aqui tem uma coleção de pratos, de ochiáuãs. Cada um três mil e oitocentos ienes. Para você fazer chá, essas coisas aí, olha. Olha que bonito. Isso aqui também, já vem com as peneirinhas dentro para coar o pó. Cada um custa dois mil e quinhentos ienes. Várias cores, vários desenhos. Aqui também, olha. Olha que bonito, essa xícara. Olha só. Olha o preço. Quatro mil ienes. Cada um dois mil e quinhentos ienes. Esses produtos aqui são feitos com pó de ouro e platina. Desculpa, mil e quinhentos ienes cada um. Três tipos de desenhos. Cada um custa dois mil e quinhentos. Aproveitem. Aí, só tem isso aqui. Acabou, não tem estoque. Qualquer produto que está aqui, setenta por cento de desconto. Aí, tem aqui o amarelo, cor de rosa, tem um azul. Tudo isso aqui, setenta por cento de desconto. Aí. Tem de cachorro. Cada um custa mil e oitocentos. Elefante. Coelho. Gato. Leão. Leão. Pássaro. Pássaro. Gato. 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 Aí, as patinhas. 100 mil ienes. Pássaro. E aí? E aí? E aí? E aí? Elefante. O pequeno R$ 600,00 e o grande R$ 800,00, esse formato aqui R$ 1000,00, aqui tem alguns vasos para fazer decoração nas casas, aí galera tá vendo esses cinco pratos aqui? Tudo pintado na mão isso aqui, tudo, tudo, tudo na mão, aí eles fazem desenho por desenho nas pinturas, aí o senhor, o staff aqui, ele tava falando aqui, se quiser comprar esses cinco pratos aqui, ele faz por R$ 250.000,00, mas o preço real deles passa de um milhão e pouco de iens, só para ter uma ideia, esse aqui, olha o preço, só isso aqui é R$ 250.000,00, assim é isso, só esse prato aqui, e esses R$ 250.000,00 ele falou assim, é porque tá sendo vendido aqui, por causa do festival, ele tem assim ó, a caixa dos pratos lá aqui ó, aí ele tava falando ó, aceita cartão de crédito, é verdadeiro isso aí o pratinho em forma de cada um dos mil e oitocentos mil e oitocentos dois mil e oitocentos dois mil, tem de coruja dois mil, flor os copos gatinho dois mil, xícara coruja dois mil dois mil coruja dois mil quatro mil, cinco mil, romantos, desenhos de peixe Tartaruga Tubarão-baleia É isso aí galera, mais um vídeo chegando ao fim E aí, o que vocês acharam desse festival da cerâmica? Rapaz, é muita gente, cara, muita gente comprando as coisas Mas aí, se vocês não tiverem condições de vir nesse festival Porque até amanhã, até dia 31 Não esquente a cabeça Porque ano que vem vai ter de novo nessa mesma época De janeiro no dia 20, entre o dia 20 e o dia 31 Que sempre é o final do mês de janeiro E outra coisa, aqui no estádio municipal de Toyota Esse é o local desse evento E se vocês gostaram do vídeo aí Deixa aquele like Se inscreva no meu canal Dá essa força, vamos fazer esse canal crescer galera É isso aí, meu nome é Eduardo E eu sou do canal Caga Ouro Pira Vlog Uhul E até o próximo vídeo Fui Fui Obrigado.